O Revista Brasil TVT conversa agora com Priscila Pâmela Santos, que é advogada criminal. Olá, doutora Priscila Pâmela. Seja muito bem-vinda. Olá. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso falar com a senhora. Eu queria que a senhora falasse pra gente, pros nossos telespectadores aqui da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que implica, do ponto de vista criminal, essas ações aí da Polícia Federal referente ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a funcionários do Ministério, inclusive do IBAMA. Antes da gente começar, é só importante dizer que dentro da gestão do Ministro Ricardo Salles, muitos equívocos, não só a gente está chamando aqui de equívocos porque não tem ainda processos instaurados, mas muitas ilegalidades foram praticadas. Do mês passado, abril, nós tivemos cerca de 581 km² de desmatamento, 43% superior ao mês anterior. Então, é uma crescente que não tem encontrado feios e nenhuma limitação. Então, precisou uma atuação aí do SCF para que isso consiga ter um mínimo de resposta. O ano passado, em outubro, já tinha havido uma apresentação, uma ação por parte da Polícia Federal para a investigação de ações relacionadas ao IBAMA e ao Ministério do Meio Ambiente. Mas o Procurador-Geral da República, ele arquivou o procedimento por entender que não havia ali elementos suficientes para dar seguimento. E agora, entrando nas consequências, eu espero muito que nós tenhamos, de fato, consequências jurídicas, e aí criminais e administrativas. E por que eu estou dizendo que espero? Porque embora nós estejamos numa aparência de democracia, as nossas instituições não estão funcionando dentro da normalidade. Nós estamos lidando, neste momento, com instituições que foram equipadas, mesmo pela presidência, de forma a atender interesses pessoais e de terceiros aliados. Então, nós não temos ali uma Procuradoria-Geral da República que está atuando de forma a atender, de fato, os interesses do órgão. Nós não temos uma Advocacia-Geral da União Livre também atuando de acordo com os limites e com as funções impostas pelo órgão. Nós temos ali uma Câmara e um Senado, infelizmente, também muito contaminado pelas promessas de pagamentos de várias emendas parlamentares. Então, nós temos órgãos muito desfuncionais. E o que isso acarreta? A não responsabilização. Esse pedido de investigação proposto lá em outubro era para ter tido seguimento, porque desde o início do mandato de que esse ministro do meio ambiente assumiu, várias irregularidades foram sendo constatadas e nunca nenhuma ação foi para frente. Ele desmoralizou, ele simplesmente desequipou totalmente os órgãos de proteção ambiental, colocou ali os seus aliados para conseguir fazer as políticas a favor, não do meio ambiente, mas a favor de grileiros, de madeireiros e não encontra freios. E tanto a bendita frase do vão passar boiada, de fato, está acontecendo. Precisamos que autoridades americanas notificassem o Brasil sobre a ocorrência de ilegalidades na exportação de madeira para que o Brasil tomasse uma atitude. Então, é de fato, é estarrecedor. Então, o ministro pode aqui responder por diversas práticas de crimes, tanto comuns como crimes de responsabilidade, sendo que qualquer dessas práticas de crime comum ou de responsabilidade, ele responde perante o STF, que é, ele tem trigo relativa de foro, então o STF é o órgão responsável por esse julgamento, né? E aí, mas depende muito do procurador para um oferecimento da denúncia. Este mesmo procurador que já arquivou o procedimento lá atrás e que tem atuado de forma completamente parcial e contaminada, perseguindo aí inimigos declarados pelo governo e arquivando procedimentos claros que deveriam ter seguimento quando é contrário ao governo federal. Então, a expectativa de que aconteça algo mais, depende, é muito poder nas mãos de uma pessoa que está ali atendendo a funções que não dizem respeito ao interesse público, mas ao interesse privado de governantes. Perfeitamente. E, bom, apesar de toda essa dificuldade apresentada na primeira explanação da senhora, doutora, eu queria pedir ajuda para nos ajudar a entender quais os crimes que estão sendo investigados, ou mais que isso, quais os crimes possíveis, porque, como muito bem a senhora citou, restou provado por notícias e tal, essa relação com madeireiros, com a questão dos mineradores. Houve aquela notícia crime do ex-superintendente da Polícia Federal, Alexandre de Saraiva, com relação ao desmatamento. Quais os possíveis crimes que podem atingir aí o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Vários crimes estão sendo apurados, né? Aí, para precisar de elementos, nós estamos ainda em uma fase judiciária, nós vamos precisar de maiores elementos para poder dizer se esses crimes aconteceram ou não. Mas os crimes que estão sendo investigados são corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa, prevaricação, facilitação para o contrabando, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Vou tentar explicar, porque esse monte de noves, tudo bem, está acabando fazendo sentido qual que crime é o quê. O que eles significam, né? A corrupção aqui, nesse caso, seriam esses agentes públicos que recebem alguma vantagem indevida para a prática de algum ato em razão da função que ele exerce. Então, é isso, ele está ali ocupando o cargo de ministro do Meio Ambiente e em razão dessa função de cargo, ele aceita uma vantagem indevida e aí, então, ele atua de forma a beneficiar esses terceiros que, em tese, seriam esses madeireiros e esses grileiros. A advocacia administrativa é semelhante, né? É patrocinar interesse privado, então, nesse caso também, dessas empresas madeireiras, grileiros, perante a instituição pública, perante o órgão público aí, nós falaríamos do IBAMA, né? Mesmo o Ministério do Meio Ambiente, de modo a atender esses interesses privados e não o interesse público a que ele foi ali nomeado. A prevaricação, aí eu acho que ela atingiria diversos outros funcionários também e também a corrupção, aí quando demonstrar pagamentos de vantagem indevida. A prevaricação é quando a pessoa ocupante da função pública, ela deixa de praticar algum ato determinado, um ato de ofício ou ela pratica em desacordo com alguma determinação expressa também para benefício próprio ou, enfim, próprio se estende aí terceiro quando também te beneficia. Tem a facilitação ao contrabando, que seria justamente a forma de conseguir fazer com que produtos ilegais sejam importados ou exportados. Esse é o crime de contrabando, que é a importação ou exportação de produto considerado ilegal, produto que não tenha ali, não tenha seguido os trâmites regulares para conseguir entrar ou sair do país. Então, nesse caso, eles estavam tentando ali fazer a liberação de madeiras desde 2000, inclusive pretéritas, assim, de 2019. Então, elas foram apreendidas nos Estados Unidos e eles entenderam que diversas documentações não estavam, não correspondiam às documentações que são exigidas para a liberação dessas madeiras e aí, então, eles começaram a cobrar um posicionamento, porque eles viram que aqueles pareceres, aquelas ciências não atendiam os requisitos legais, tem que ser um corpo técnico responsável por estabelecer ali a liberação ou não. E eles viram ali que não, que estava partindo de pessoas muito próximas do governo, o corpo técnico só indicando ali libera para conseguir, então, beneficiar essas empresas. Então, ele estaria facilitando na medida em que ele revoga a necessidade de que o corpo técnico analise esse procedimento, ele está facilitando que essa madeira que foi exportada de forma ilegal e que não atendeu os requisitos legais, ela seja legalizada e que a empresa siga ali lucrando muito, são muitos milhões envolvidos, né? E tem também a lavagem de dinheiro, que a lavagem de dinheiro, ela acontece, enfim, tem que ter um crime antecedente, né? Para fazer com que o dinheiro chegue nas mãos da pessoa de forma, um dinheiro sujo, né? Adivindo ali da prática de algum tipo de crime e daí ele investe, né? Ele coloca esse, ele insere novamente esse dinheiro no mercado financeiro para dar aparência de legalidade, para dar aparência de licitude. Então, isso a gente chama de lavar o dinheiro. E a organização criminosa porque é composto por três ou mais pessoas. Então, ali, aliadas para praticar crimes, configura em tese, aqui ainda, indícios, né? Do crime de organização criminosa. De boa, falei muito, é que são muitos crimes. Imagina, imagina. Descomplicando juridiquês, Cosmo. Perfeito. Doutora Priscila, nessa mesma ação que foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele também determinou a quebra dos serviços bancários do ministro Ricardo Salles e também de outros integrantes aí do Ministério do Meio Ambiente. Para a gente tentar esclarecer para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, o que esperar daqui para frente a partir de agora, com essa quebra de serviços bancário e fiscal e também dessas ações de busca e apreensão? É, o ministro, ele determinou, né, ali a busca e apreensão de diversas pessoas, ele determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal, ele determinou o afastamento, e isso foi muito importante também, o afastamento de diversas pessoas das funções que estavam exercendo, porque se elas continuassem ali nesse exercício, elas poderiam continuar praticando crimes, poderiam tentar apagar indícios das práticas ilegais e ele também determinou a imediata revogação do despacho, liberando, caçando, na verdade, uma instrução normativa da exigência desse corpo técnico que analisasse de forma mais rigorosa essas liberações de madeira e produtos florestais. E aí, essa quebra, ela foi determinada porque o relatório do COAF, ele apontou diversas movimentações tidas por suspeita, né, então, assim, num período de 2012 pra cá, ele constatou que no escritório no qual o Ricardo Salles, ele é sócio de advocacia, na história de advocacia, uma movimentação incompatível com os ganhos declarados, então, a partir disso, né, tem ali algum dinheiro que é sujo ou não, né, por estar se investigando ainda, mas alguns valores que não tenham sido declarados e que não se sabe ainda qual teria sido a origem. Então, ele entendeu ali, por conta dessa nebulosidade, nesses valores e também em algumas madeireiras e também nas contas de alguns funcionários, valores incompatíveis e transações financeiras de um pro outro, entendeu por essa apuração mais criteriosa. O que acontece agora, né, os bancos precisam fornecer a Receita Federal, os bancos precisam oferecer as informações financeiras e fiscais e aí, a partir disso, é feito um comparativo, né, uma aparência técnica ali pra poder se verificar se, de fato, esses valores são compatíveis ou se eles não são, se é o apontamento do COAF, faz sentido ou não faz, e aí, com uma forma mais detalhada, né, de quanto isso seria, quais movimentações são tidas por ilegais, de quem pra quem, aí você consegue ter um aprofundamento muito maior pra dar base na Procuradoria Geral da República pra que ela adote as medidas necessárias. Em esse caso, se houver materialidade consistente, tem que ser o oferecimento da denúncia. Não dá mais pra Procuradoria continuar seguindo, arquivando esses procedimentos contra integrantes do governo com elementos suficientes pra se iniciar uma ação penal. Doutora, de certa forma, esse trabalho do COAF me lembrou o começo da descoberta das rachadinhas, que envolve, inclusive, a família do presidente. Eu queria saber qual a importância na investigação criminal de descobrir, de seguir o caminho do dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro, ele é muito complexo, porque descobrir, de fato, a origem desses valores, porque a grande maioria, né, das vezes, eles se utilizam de doleiros pra conseguir pegar esses valores em espécie, e aí também depositar em contas em outros países, né, então, de fato, é uma movimentação muito sofisticada. A lavagem de dinheiro, diferentemente de diversas outras práticas criminosas, mas é isso, ela exige a sofisticação. Então, de fato, quando o dinheiro volta, quando ele é introduzido no mercado, né, aqui nas instituições financeiras do Brasil, ele tem a aparência de licitude, e essa é a grande dificuldade de se configurar, de se caracterizar a lavagem de dinheiro. E, desculpa, a sua pergunta era essa, e... É exatamente isso, porque, assim, eu vejo, obviamente, vamos lá, gente, são situações totalmente distintas, e como muito bem a doutora lembrou, são investigações envolvendo o nome do ministro Ricardo Salles, mas quando você, a senhora, mencionou o COAF, esse caminho do dinheiro, me chama muito a atenção, justamente porque ele é um crime, assim como o tráfico de drogas, né, que a gente costuma brincar, ele não é tão aparente, é difícil você fazer a comprovação. E aí eu queria perguntar, da sua especialidade, sobre a importância disso, até para levantamento de provas. Essas instituições todas, elas são importantíssimas, né, para conseguir, para que a gente consiga reunir os elementos necessários para demonstrar a prática de crimes tão sofisticados quanto é a lavagem de dinheiro. Então, a Receita Federal, as instituições bancárias, que elas precisam reportar, né, a Receita, qualquer movimentação atípica, é todo um movimento, o Brasil, ele é signatário da Convenção de Viena para minimizar a prática de lavagem de ativos, então os países se reuniram, porque isso acarreta danos financeiros para todos os países, né, porque é isso, é uma operação muito sofisticada, e se não houver colaboração de um país com o outro, fica muito difícil, quando as transações são internacionais, se constatarem. Então, a atuação de órgãos internacionais de reportar as transações que sejam suspeitas, dos órgãos também, aqui, brasileiros, também de reportar essas informações, são essenciais, senão nós não conseguiríamos avançar. A grande crítica que se faz é quando esses mesmos órgãos atuam sem a determinada autorização judicial, né, então essas sempre foram algumas questões levantadas pela advocacia, porque não se pode entrar na intimidade das pessoas sem autorização judicial, sem a quebra, e por vezes essas investigações prévias ali acontecem de forma, sem autorização, e aí acabam prejudicando, né, uma investigação que estava ali com o corpo, que estava ali com diversos indícios, acabam sendo prejudicadas porque são invalidadas diante da ilicitude. Mas agora o COAF tem essa liberalidade, ele tem obrigação também de, quando provocado, remeter essas informações, então ele teve esses apontamentos, dessas transações que são ilegais, porque todas essas instituições tendem a comunicar, então ele recebe um número de informações muito grande, e a partir dessa compilação, ele também, de posse disso, ele encaminha isso para os órgãos de investigação, para que se inicie ali as investigações, para se entender se aquelas transações de fato são legais, ou se elas são ilegais. Descobrir de fato a origem do dinheiro é muito difícil, muito, né, assim, vincular esse dinheiro à origem da corrupção relacionada àquela empresa, como é que isso foi pago, foi em uma mala de dinheiro, foi no envelope, foi piadoleiro em outro país, em geral são operações muito complexas, e aí elas são muito difíceis, né, então são realmente muitos pontinhos que precisam ser ligados para conseguir chegar ao final com uma materialidade robusta sobre a prática ou não desse crime. Doutora Priscila... Desculpa, esse está muito jurídico aqui, é porque é um crime realmente muito complexo, eu estou tentando explicar da forma mais simples possível. A gente entende. Doutora Priscila, recentemente foi feita uma apreensão recorde de madeira ilegal, e depois dessa apreensão, nós vimos no Brasil inteiro a presença, em loco, do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, lá no local de apreensão dessa madeira ilegal, liberando esta madeira. E aí vem a famosa frase, a senhora citou no começo da sua intervenção, de deixar passar a boiada. A minha pergunta para a senhora é, será que o ministro está tão crente assim que não será punido em algum momento e vai fazendo tudo isso? Adeus, dará? Eu acredito que sim. Eu acredito que esses integrantes fortes do governo federal, eles lidam com a impunidade, eles lidam com a percepção de que as instituições estão, eles já sabem que as instituições estão disfuncionais. Então, eles sabem que elas foram ali aparelhadas para atendimento de alguns interesses, particulares de alguns integrantes do governo. E tive isso com tranquilidade, enfim, está tendo uma perseguição contra as pessoas que dizem, mas é nosso papel aqui alertar a população sobre o que está acontecendo. Então, nós temos ali um procurador que está atrás de um professor da Universidade da USP, porque fez crítica sobre a atuação, que está sendo sim voltada aos interesses particulares de integrantes do governo federal, especialmente do presidente, que eu não considero o meu presidente, eu só tenho que, enfim, é a nomenclatura que ele tem, mas, enfim, não o considero como tal, mas está ocupando aí a cadeira do executivo. Nós tivemos 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal apreendida, né? E assim, e aí o ministro comparece por duas vezes no local, não para poder ali questionar a ação dos madeireiros, esse desmatamento ilegal e desenfreado que prejudica toda a humanidade. Não, ele aparece ali para dizer que precisam atestar ali, que precisam aparecer, comprovando a licitude daquela madeira para poder fazer a liberação. E faz isso com a maior tranquilidade, e faz isso na maior tranquilidade justamente porque sabe que essas instituições estão equipadas para atendimento de, infelizmente, de interesses privados. E enquanto essas instituições estiverem disfuncionais assim, nós não vamos estar lidando com uma democracia sólida. Nós estamos com uma aparência de democracia, mas a nossa democracia está extremamente abalada, porque as instituições é que mantêm a democracia em equilíbrio e elas não estão atuando dentro do equilíbrio necessário. Então, nós estamos num risco, não é nenhum risco, mas porque o risco já se concretizou. À medida em que se tem aí mais de 100 pedidos de impeachment que não vão para frente, com claros crimes praticados durante a gestão da pandemia, na medida em que nós temos aí o Ministro da Saúde praticando claramente esse monte de atos ilícitos e não tem nenhuma consequência, na medida em que nós tivemos o Ministro da Educação, o Ministro da Saúde, todos ali praticando uma série de barbaridades e que nenhum deles teve nenhum tipo de responsabilização, isso faz com que os que estão ali sigam na tranquilidade de de fato passar a boiada e canetar tudo para poder praticar os maiores horrores contra a população. Bom, é isso, infelizmente o nosso tempo se esgotou, vamos ver se diante de tudo isso, dessa investigação, as explicações jurídicas de tudo isso que a doutora Priscila fez para a gente, o que vai acontecer agora politicamente também, porque a CPI do meio ambiente também está em debate, vamos ver quais serão, portanto, as cenas dos próximos capítulos envolvendo o Ministério tão importante que é o do meio ambiente. Priscila Pamela dos Santos, advogada criminalista, presidente da Comissão Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo, diretora do IDDD, o Instituto de Defesa de Direito à Defesa e colaboradora do grupo Prerrogativas. Doutora, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Até, eu que agradeço. Até a próxima. Até.